A CIDADE NO BRASIL Se confunde com Hollywood, então segunda chance, vem, vem, vem Na selva não tem Robin Hood, não, na selva não tem Superman, vem Se confunde com Hollywood, então segunda chance, vem, vem, vem Super MC já virou lenda, estude, compartilhe e se surpreenda Ensine a pena, selva de pedra é predatória, acenda Depende-se antes de cantar vitória e retire a venda Dois irmãos que estão na escuridão sem vela acesa A caça virou presa, cachorro virou represa Vários delegando e poucos junto à mesa Agradecendo o bom nosso de cada dia e amanhã natureza Muitos se dizem solução, mas é o primeiro sinal de tensão Vem ver o entrou em ebulição Saber lidar com cada situação Primeira regra do jogo, controle a emoção Quequete anda, vi aqui, fala de a boca, cústula, chá, soltou no furi e escreveu no sol Dizer que temos tempo bom, pra se destacar, dizer que é tudo no milhão, bota pra chá Já foi imune a discurso velho e sedutor, pose de ator, furaceteiro desmerecedor Chega de humilde que o bonde faz por amor, seja de onde for, compreenda o real valor Na selva não tem Robin Hood, na selva não tem Superman Se confunde com Hollywood, segunda chance, depende Na selva não tem Robin Hood, na selva não tem Superman Se confunde com Hollywood, segunda chance, depende Na selva não tem Robin Hood, na selva não tem Superman Se confunde com Hollywood, então segunda chance nem tem Na selva não tem Robin Hood, na selva não tem Superman Se confunde com Hollywood, segunda chance nem tem Olho no olho se inicia o combate, a multidão se debate Sombe, sai vivo dali, radiadores de Rome portado pra terra Brasília E se decide ser colônia só depende de ti Sei que a corda arrebenta pro lado mais fraco Por isso o contato é necessário para você gui A coletividade estranha o egoísta que pensa que recompensa o pensamento só em si Se você quiser estamos aqui pra desenrolar Evoluir sempre pra somar, nunca trair Sei que a nossa fé vai progredir Máximo respeito a todos que fazem por amor Compartilho informação, passam boas mensagens Tamo pela cultura família, não se iluda Tô vendo várias estrelas cadentes com um ego maior que a mente Não cai nessa, super MC, hahaha, é lenda Ser vencedor não tem nada a ver com luxúria, abuso e excesso Segue na humilde conquistando seu espaço sem pisar em ninguém, certo? Ser poeta é isso, amar a vida, amar o próximo Compartilhar da poesia e respeitar a rainha rima Esse é o recado pro PCX 22 Selva junto com o terror dos beat Atividade, hein? Novo hit de poesia brasileiro, CCRP, fica ligado, meu mano Esse é o movimento do Rio de Janeiro pro mundo Todos são bem vindos, vamo conversar, vamo pensar, evoluir Sem ilusão, certo? Salve pra todas as resistências, botão, mv-ramp, papo reto Moleca trece, salve aí, sanduba, hip-hop Fora Matos, Lepô, Coé, Big Tiger, Logri, Marecha Salve geral que representa, certo? Rico, Ber, Chip, Shadow, T-Ré, Mon-Li Numa margem distante, cast e pedi Se oriente, rapaz, Chino, Nissin, no QB Alta consequência, Dan Fairclay, Selva eu sei! Tchau!